Salve, salve galera, beleza com vocês? Bora lá pro vídeo de hoje aqui. Antes de começar, muito obrigado a vocês que já estão se inscrevendo. Você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho vermelho e já se inscreve aqui pra fazer parte dessa jornada de um noob. A gente sempre se divertindo, sorteando conta, fazendo o que a gente pode pra tá meio que saindo dessa rotina tediosa que o Legend às vezes coloca a gente, né? Então, bora lá. Primeiro lugar, galera, vamos aqui fazer o sorteio. Não, não dá pra me te ajudar agora não, meu querido. Não dá pra me te ajudar. Mas vamos lá pro sorteio aqui, ó. Já tá tudo carregado, tudo carregadinho aqui. Já 474 pessoas estão participando. Desde já, galera, muito obrigado pela força que vocês estão dando. Isso aí tá ajudando pra caramba o canal. Estamos rumo a 4K. Devagarzinho a gente vai chegando lá, beleza? Será que a gente vai dar sorte aqui? Será que um daqueles que ficam desde o começo acompanhando aqui o canal vai tá conseguindo pegar? E lembrando, galera, se você tiver uma conta pra sortear que você não joga mais, tá lá com uns 3kk de poder, não precisa ser coisa muito... Opa, deu uma bugadinha. Não precisa ser muita, muito forte, não precisa ser nada, galera. Se você não joga, quer passar pra frente, passa aqui, chama aí no Whats. O Whats tá na descrição. Às vezes a conta que você acha que é fraca é a conta que uma pessoa talvez nunca tenha conseguido pegar aquele nível, entende? Então vamos passar adiante, vamos fazer um bem bolado, beleza? Já trocamos bastante ideia, já enrolamos bastante, então bora lá, beleza? 474 like, então vamos ver quem vai levar. 139, beleza? Vamos ver aqui, ó. Opa, foi 38. Like, 139 foi pro... Weaverg, Winchester, nossa, cara, Weaverg, nossa, quantas vezes você não mandou mensagem, lembrei, lembrei. Bom, foi alguém conhecido, boa sorte aí, entra em contato de novo no Whatsapp, que eu troquei de celular, então eu perdi todos os contatos que estavam naquele chip. Então já sabe, né? Manda mensagem lá que eu passo a data da conta pra você e você vai tá jogando com ela ainda hoje, beleza? Bom, galera, já sabe, se vocês têm conta pra sortear, que vocês não joguem, passem pra mim, que a gente vai tá fazendo um sorteio bem bolado. E mais uma vez, David, muito obrigado pela conta, beleza? Por tá fazendo o sorteio aqui para o Weaverg e bora lá, beleza? Abraços do seu brother FIFA mais uma vez, um ótimo domingo a todos, beijos e tchau! Tchau!